Mas ela quer os envolvendo Caglock com peixe de trinta Ela quer dar pra batir Caglock quase rasgando a cama Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de goque Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de goque Esse é o GDCH da minha O GDCH da minha